Hoje eu tô aqui pra mostrar uma obra que eu achei super interessante trazer aqui pro canal. Até porque quando eu estava procurando referências para poder explicar pra esse cliente como era um telhado embutido sem laje, eu não achei muita coisa na internet. Então, já aproveita, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo ou com aquele parente que está pensando em construir e também está com essa dúvida. Antes de mais nada, eu já gravei aqui no canal um vídeo falando da diferença do telhado embutido para o telhado aparente. Então, vou deixar o link na descrição e também aqui no card, pra que assim que você terminar de ver o vídeo, e se você também tiver essa dúvida, passa lá a assistir e já mata ela de vez. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu falei que eu achei muita referência de telhado embutido com laje. Porque daí fica mais fácil de estar apoiando a estrutura de madeira sobre a laje, né? Onde depois ali vai ter a parte da calha, né? E aquela paredinha chamada platibanda e logo depois vem a telha. Mas e como funciona isso quando a gente não tem uma laje pra fazer esse apoio? Eu fiz um vídeo lá na obra, já com a parte da telha também, pra você ver mais ou menos como está funcionando essa fixação. Mas se você ainda ficar com mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário, porque quem sabe ela pode ser tema de um outro vídeo. No vídeo que eu falo das diferenças do telhado embutido para o telhado aparente, eu falo das vantagens desse tipo de telhado. Na questão de economia de madeira e tanto pode ser uma estrutura de madeira ou uma estrutura metálica. Você também pode usar a telha de fibra ou cimento, mas eu recomendo que especialmente nesse caso que não tem laje, que seja uma telha um pouco mais grossa. Para que quando chova, granizo, que é muito comum aqui na nossa região, não fure. Até porque embaixo dali, o meu cliente vai colocar um forro de gesso. Então, se der infiltração, já viu que dá BO, né? E mais uma coisa, a calha também precisa ser muito bem feita e de preferência sem emendas. Porque também já soube de casos que onde deu infiltração foi onde essa calha que tinha emenda, a emenda tinha se soltado. Então, você tem alguma dúvida e quer que ela seja tema de algum próximo vídeo? Deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo esclarecendo a sua dúvida. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.